A pessoa tá aqui se arrumando pra um evento de rica, fazendo a mala, porque vai ficar no único hotel 6 estrelas de São Paulo. E eu tô fazendo o que aqui, Brasil? Colando a barra da calça com fita crepe. Olha que bela a barra, bem feita. Porque aqui é assim, né, meu amor? A gente faz a barra com fita crepe num dia, come caviar no outro, no terceiro dia já volta a dividir marmita com o mozão. Brasil, é o seguinte, vou te contar isso com essa máscara na cara mesmo, e detalhe que a máscara não tá dando conta desse espio bizarro aqui, mas faz parte da vida, né? Gente, é o seguinte, entre amanhã e sábado vai rolar um evento aqui em São Paulo da Embeleze, que é um festão de lançamento da nova carinha aí de Maxton, e a gente vai ficar sabendo dos novos lançamentos da marca também, inclusive um lançamento que eu estou muito ansiosa pra compartilhar com vocês, vocês logo vão entender porquê. E como é aqui em São Paulo, não tem voo pra pegar, eu me dei ao luxo de arrumar as minhas malas hoje, pois é, daqui a umas duas horas mais ou menos eu tenho que sair de casa pra ir pro hotel, e eu estou aqui ainda, belíssima, com a máscara de argila na cara, com as malas aqui tudo aberta, e detalhe que a pessoa tá levando duas malas pra um evento de dois dias. Né? Mas tudo bem. O evento, gente, vai ser no Palácio Tangará, que é simplesmente o único hotel, seis estrelas de São Paulo, então assim, tô passada. Nunca separei tanto look bonito pra ficar num hotel. Olha, gastei, gastei todos os 30 reais que eu tinha na minha conta pra montar esses looks aqui, então eu espero que vocês curtam. Inclusive, se vocês não me acompanham no Instagram, me acompanhem por lá, porque lá eu sempre posto os eventos pra vocês, assim, em primeira mão, tudo que tá acontecendo ali, os looks que eu tô usando e tudo. Mas acompanhem o vloginho aqui também, porque, gente, vai ter muita coisa. E agora deixa eu tirar esse troço da cara, me arrumar, porque daqui a pouco eu tenho que sair. Beijo! Gente, eu já cheguei aqui no hotel, eu não entrei no meu quarto ainda, mas cara, é de uma fineza esse hotel. Eu tô passada, eu estou passada. Eu vou mostrar pra vocês o corredor pra chegar no quarto. Isso aqui, já dá pra ter a vista ali, ó, da piscina. Meu pai amado, olha, tipo, aquela decoração que a gente gostaria de ter na nossa casa, não é mesmo? Oi, Brasil, tudo bem? Agora eu vou pro meu quarto. Já estou curiosíssima. Vou levar vocês comigo. Eu tô falando baixo, gente, porque, olha, é de limpo, né, esse hotel, que não dá nem pra gritar. Você se sente com vergonha, você fala assim, meu, não vou contar pras pessoas que eu sou pobre, assim, que eu como pão com ovo todo dia. Vou fingir riqueza. Caraca, eu tô muito empolgada. Tô muito empolgada. Proveio esse quarto. O menino falou na recepção que eles conseguiram upgrade pra um quarto, tipo, muito top. Eu tô, tipo, meu Deus do céu, o que que é o quarto top? Vamos ver isso. Ai, meu pai, aqui. Cheguei. Hora da verdade, senhor. Eu nunca sei abrir essas pós de hotel, vocês sabem, né? Tá bom, aqui eu já posso gritar. Ai, meu Deus! Peraí, Brasil, não. Não, não, não. O que que tá acontecendo? Ai, meu Deus, eu não sei nem fazer acender luz aqui, nesse lugar. Ah, consegui. Meu pai, o homem falou que era um quarto de dois ambientes. Tem closet. Eu nunca vi closet em quarto de hotel. Olha isso aqui. Closet com luzinha. Brasil, tem closet. Tem uma banheira. Eu tava esperando por esse momento. Brasil, esse momento é meu. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu tô surtando. Tem dois chuveiros, o que é muito bom. Não é mesmo. Porque dois chuveiros, como eu vou dividir o quarto com a Fê, Significa que dá pras duas tomarem banho ao mesmo tempo, cada uma no chuveiro? Ou não? Não, não são dois chuveiros, né? Um chuveiro e uma privada. Eu esqueci que a gente tem que fazer xixi, não é mesmo? Olha aqui, mas aqui tem duas pias. Aqui tem duas pias, um espelho enorme. Caraca, eu tô muito feliz. Meu Deus do céu, eu tô muito empolgada. Bicha! Olha isso aqui! Caraca! Meu Deus. Meu pa... Gente, é uma chiqueza isso aqui que eu estou passada. Entrei no quarto agora. Já tem mimos aqui na cama. Cara, é lindo o hotel, é lindo. Eu tô chocada. Ai, calma que eu preciso ver o que tem aqui. Gente, olha que fofo. Veio aqui esse cartãozinho dando boas-vindas. Veio essa sacola super fofa aqui, ó. Tem um MV ali. MV é de Mari Vascone. Nasci pra brilhar e aqui dentro tem todo o kit Novex, meus caixas de cinema. Glória a Deus, porque a minha manteiga já tinha acabado. Ai, meu Deus, não cai não, minha filha. Não fange de mim. Tem tudo aqui, ó. Shampoo e o condicionador. Tem o creme de tratamento, o creme de penteado. Nossa, eu tô mostrando tudo que nem minha bunda, né? Mas vocês entenderam. Olha isso que fofura. Que bonitinho, uma cestinha de piquenique. Aqui em cima tem um biscoitinho com o meu nome. E aqui, caixas de cinema. Olha que fofo. E aqui dentro, eu tenho quase certeza que é os snacks, os lanchinhos. Ai, gente, olha que fofura. Realmente, são os lanchinhos presentes. Não morrer de fome. Olha isso. Ai, gente, já pode comer agora? Porque assim, tô com vontade. Ó, esse daqui é a parte de dormir, não é mesmo? Temos que dormir uma hora. Então, duas camas aqui. A minha e a da Fia aqui do lado. Uma TVzinha. Aí, aqui, saindo do quarto, temos uma sala. Não, gente, eu tô passada. Eu nunca fui num hotel que tem sala, Brasil. Eu não sei nem pra que serve sala em hotel. Ai, que pobreza. Tem a varanda. Que dá de frente para o mato. E eu falei isso muito alto. Olha aqui os outros apartamentinhos. Aqui embaixo. Aí, saindo da sala, ó. Tem aqui o closet. Deixa eu não ter o closet nem na minha casa. Tem no hotel. Olha, tô passada. Ai, meu Deus, você entendeu sozinha? Tava apagada. Gente, que chiqueza. Ai, Mariana, se controla. Finge que você é rica. Olha, tem aqui o closet, Brasil. Aí, tem aqui este banheiro maravilhoso. Aquilo ali é privada. Aqui é um chuveiro. Banheiro. Meu Deus, eu quero entrar aqui. Gente, sentei aqui no quarto. Porque antes de descer e encontrar as meninas, eu preciso falar uma coisa com vocês. Que eu não tinha me tocado disso. Quem estocou foi o Luiz Carlos. Ele que lembrou. Ano passado, no final do ano, eu e o Luiz Carlos, a gente veio aqui, nesse mesmo hotel, no Palácio Tangará, pra um evento. Então, era só um almoço. A gente veio pro evento, almoçou e foi embora. E aí, eu tinha ficado impressionada com a beleza desse hotel. Eu tinha amado. E eu olhei pra cara do Luiz Carlos e falei, a gente vai se hospedar nesse hotel um dia. A gente vai vir aqui pra dormir, pra ficar dentro do quarto. E eu esqueci que eu falei isso pra ele. E aí, quando eu falei pra ele que o evento ia ser aqui, ele falou, olha amor, que legal. Agora só vai faltar eu. Aí eu falei, só vai faltar você pra quê? Aí ele falou, lembra disso que você falou e tal. E eu falei, cara, que bizarro. É bizarro como a palavra tem poder. Eu falo muito, muito isso. Que a gente, às vezes, fica pensando muito, né? E como que a gente vai chegar, sabe? Tipo, meu, não tenho dinheiro pra pagar um quarto desse. Ah, é muito impossível. Eu não vou nem sonhar. Mas, cara, Deus tem planos muito, muito, muito maiores pra gente. Então, tem amiga que eu falo isso, elas falam, Ai, Marta, ok, beleza. Mas é sério, gente. É real. Tipo, eu tenho muitas provas na minha vida de que isso é muito, muito real, sabe? Coloca as coisas na mão de Deus. Cara, ele tem planos, assim, que você nem imagina. Nem imagina mesmo. Eu tô passada. Eu tô muito feliz de estar aqui. E agora sim, eu vou descer pra encontrar as meninas. Fazer várias fotos nesse hotel babadônico. Babadônico, vambora. Brasil, olha quem eu já encontrei aqui. Oi, gente. Amanda. Toda cagada, Amanda Farah. Vem no hotel rico, a pessoa chega sem maquiagem. E, gente, vocês descobriram uma coisa muito maravilhosa. Eu vou mostrar, pera aí. Ó, a Amanda vai mostrar qual é o poder daquele controle. Vá, Amanda. Só porque eu tô filmando o negócio da... Olha. Brasil, pra que gastar tempo e energia abrindo uma coxina? Se você pode usar o controle. Nunca mais. Você vai ter esse trabalho de ter que abrir a porra da sua boquina. porque você tem um controle e levar. Não tem condição nenhuma de... Gente, vocês acham que rico abre a cortina? Ah, por favor, né, Nona? Fala sério. Tchau, mas tomou um susto. Porque chegou aqui, olha o que tá aqui nessa televisão. Eu preciso fugir naturalidade. Mas aqui a televisão do nada, para e faz isso. Esperamos que o Instagram vai para e para. Tá aqui o tritoninho todo. Olha pra pegar a cara de rico. Menina, eu vou contar uma coisa rápida. Quando a gente veio fazer a visita técnica aqui no hotel e tal, aquele silêncio. Eu olhei e falei assim, vocês têm certeza, né? Só queria avisar que é um time. Aí ele, não, tudo bem. Falei, é um time. Vai ver com a mulher. Tudo bem? Que fala um pouco, fala um barco. Falou. Vamos animados. Vamos animados. Gente, vocês não estranhem essa luz aqui? É porque a gente veio no chalézinho. Eu nunca pisei no chalézinho na minha vida. Eu estou passada que eu tô aqui. Nossa, minha cara tá horrível aqui. Mas é porque tem um fogo. A gente tá se aquecendo aqui porque tá levemente frio. Gente, dá oi pro meu vlog. Oi, vlog. Vocês estão emocionadas de estar no chalézinho? Muito, gente. Tinha muita fome. Tinha muita fome. Quero comer. Essa aqui nunca comeu fundi, essa desgraça. Não deu comida a primeira vez, gente. Você começou no lugar top comendo fundi. Bom dia, Brasil. Já é um novo dia. Já acordamos. Eu vou te mostrar a mesa do café da manhã aqui, que é muito fina. Tem piano ao vivo aqui no café da manhã. Tô passada. Olha essa bela mesa. Olha isso aqui. Cada bandeja deve pagar o meu aluguel. Eu só queria te mostrar este belo look da Misty. Se você não me acompanha no Instagram, você não viu. Mas eu fui lá na loja deles. Eles têm looks maravilhosos. E eu escolhi este macacão. Bem verão. Estou gravando o vlog aqui, toda a pessoa invadindo. Eu entrei de intrusa. Gente, se vocês querem collab com as duas, deixa aqui embaixo nos comentários. Porque eu tô tentando arrastar a Juliana, mas Juliana... Eu vou fazer collab dos liso versus cacheado. Verso não, versus cacheado. E tem essa demônia. Que coisinha linda, essa demônia. Eu não sei o que é uma chaca pivada. Não, obrigada. Estamos aqui comendo, porque já tivemos workshops de fotografia. Tiramos fotos. Belíssimas. Gente, agora estamos aqui esperando. Por quê? Cris nos fazer trabalhar na hora da folga. Cris, não finge demência, não. Parece no meu vlog. Eu tô demais. Essa dona Jayce me falha. Eu tenho uma teoria que eu fico invisível. Tá todo mundo te vendo, Cris. Tá todo mundo te vendo. A gente ia agora o quê? Tirar foto na piscina. E Cris falou o quê? O Lucas mudou pra oito minutos a chegada. O Lucas, onde é que você tá? Onde tá Lucas? Onde tá Lucas? Onde tá Lucas? Você tá eliminado. O Lucas, a gente paga se a gente... O Lucas não vai vir pra festa. A gente não vai vir pra festa. A gente não vai eliminar o Lucas, mas ele tá. Ele já tava quatro minutos, agora ele tá oito. Onde tá Lucas? Onde é que você foi, Lucas? Lucas se perdeu. Ai, que intenção, não entendo. Tá bem lavado aqui. E olha, já não dá se fazer fotinho. Deixa eu filmar essas pessoas. Olha, a Daiane. Gente, cadê meu vlog, né? É perigótica. É maravilhoso. Olha, tem que mostrar as pernas. Claro, Gugu. Alô, Gugu. Essa pessoa aqui, ela abandonou a gente? Abandonei, não. Abandonou, só veio pra comer. Vim pra São Paulo só pra te ver. Ah, tá bom. Já, já. Já gosto de você. Karen Lima. Eu quase destruí o vestido da Karen. Fome pra variar. Vai comer, porque... Pega os petinhos. Eu gostei só. Olha, dá uma volta. Oi. Ai, que foco. Gente, vai ser maravilhosa que encontrei ali. Ai, gente, eu não acredito. Eu sempre encontro a Mari nos melhores momentos, sério. Melhores momentos, gostosos. Não, no momento que eu estou numa festa aqui de gente fina e gente rica. Elegantíssima. Elegantíssima. Gente, eu não tenho nem roupa pra estar aqui. Ah, mas eu tenho. Isso daqui é da minha mãe, querida. A barra tá muito, muito crepe. Tá bem linda, tá bem linda, tá bem linda. No caso, eu tô, tipo, de coturno. Ai. A gente tá tentando disfarçar. Não, é estilo. Quem é que não sai de coturno? Meu amor, se eu pudesse, eu tava de coturno porque esse sapato tá me comendo pé. Olha só, não. Tá vendo, é totalmente estilo. Eu tô de coturno, gente. Eu prefiro. Gente, vocês não reparem que eu estou com o chapéu na recepção porque ele não coube de volta na minha mala e já estamos indo embora. Estou aqui com as meninas. Dá tchau pro vlog, meninas. Gente, já estou indo pra minha casa, assim. Dias de riqueza, dias de glória. Foi muito bom. Mas acabou, não é mesmo? Tudo acaba nessa vida. E eu espero que vocês tenham curtido esse vlog. Não esqueçam de se inscrever no canal, de dar like se vocês curtiram. Se vocês quiserem que eu filme mais. Quando eu tiver outros eventos, né? Obviamente, porque na minha casa, pra quê? E é isso, gente. Um beijo e até mais. Tchau.